Música A 40ª Expo Inter começou ontem, dia 26, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E durante a semana nós acompanhamos os últimos preparativos no espaço da Emater. Confira! Nós teremos diversos temas aqui. Iniciaremos com o tema da olericultura, que abrange, desde a produção comercial, novas propostas tecnológicas, possibilidades de produção em bancada, com sistemas de ferro de irrigação, sistemas de produção em casa, a nível de quintais, pequenas hortas. Também teremos uma área abrangente à questão ambiental, com os centros ambientais do Verde e Sinos, da região da Bacia dos Sinos. Teremos um espaço falando a respeito da produção de lavouras. Nós teremos ainda sempre um tema importante, que é a questão dos solos, fertilidade e conservação dos solos. Apresentaremos práticas a respeito da piscicultura, produção de peixes, dentro de um açude tamanho natural. Envolvendo também a questão da produção e da gestão das propriedades, que é um programa importante que a Emater vem desenvolvendo junto com a SDR. Então, dentro dessa mix de tecnologias, também abrangeremos esse trabalho. Além disso, a questão da pecuária familiar, focando a questão de cuidados com o parceiro do pecuarista familiar, que é o cavalo, que vai estar aqui mostrando algumas técnicas de bom andamento com o animal, de bom manejo, simples, mas do dia a dia, importantes para manter a questão sanitária, a questão desse parceiro nosso, desse equipamento nosso, vamos chamar assim. Também envolverá a questão da alimentação. Nós estaríamos aqui com um espaço multiuso, onde até as crianças terão um especial diferenciado para eles, dessa vez, onde vai se apresentar a questão do consumo de orlerícolas, de hortaliças, verduras. As próprias crianças poderão manipular no espaço as plantas, então, junto com os técnicos da produção. E também a questão do saneamento. Esse ano, a gente, Emater, foi protagonista na questão de um programa estadual a respeito de saneamento rural. E nós estaremos apresentando alguns avanços no formato de maquetes e modelos para os agricultores conhecerem aqui no nosso espaço. Nós queremos, primeiro, aproveitar a oportunidade e convidar a todo o público que compareçam à Expo Inter 2017. Teremos diversas novidades por estarmos fazendo 40 anos de Expo Inter aqui nesse parque. O parque está muito bem estruturado, o parque está pronto para receber os visitantes, receber público em geral, receber os animais, enfim. Nós estamos com tudo montadinho para que aconteça uma grande feira. Portanto, compareçam de 26 a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil. O abate de animais é um problema de difícil solução para quem trabalha em produção em pequena escala. voltado aos mercados locais e regionais. A produção de carne e derivados pode ser comprometida pelo alto custo de construção de instalações fixas. E é por isso que a Embrapa está desenvolvendo um abatedouro móvel para suínos. O equipamento, em fase final de testes, funciona dentro de um container e pode ser configurado conforme a necessidade do produtor. Acompanhe os detalhes no quadro Janela Rural. O selo de inspeção é uma garantia de procedência da carne. Significa que ela pode ser consumida sem problemas. Mas para receber esse selo, o produtor deve cumprir normas específicas. Para facilitar o abate de suínos e a oferta de carne com qualidade por produtores em pequena escala, a Embrapa desenvolveu um abatedouro móvel. Então, o público-alvo são projetos que recebem financiamento da agricultura familiar. São prefeituras municipais que não dispõem de abatedouro no seu município para poder legalizar o abate e adquirir a carne e os produtos para o programa de compra de alimentos, por exemplo. O pesquisador da Embrapa, que lidera o projeto, diz que o abatedouro móvel está em fase de regulamentação. Ele destaca que um dos objetivos do equipamento é contribuir para facilitar a legalização fiscal da atividade e, por consequência, o desenvolvimento socioeconômico da região onde ele atuar. Então, se os municípios tiverem a oportunidade de ter um abatedouro funcionando regularmente no município, dando emprego para os munícipes, processando a carne gerada no município, esse retorno econômico é muito maior para o município. Então, isso empodera os municípios para montar as pequenas indústrias que vão trazer também outros serviços para o município. Isso é um fato gerador de riqueza. Antes de se iniciar o empreendimento com o abatedouro móvel, é importante verificar a legislação. Alguns municípios e estados já têm regulamentação específica que permitem o comércio de carne produzida em abatedouros de pequeno porte. Por enquanto, não há regulamentação federal para a operação desse tipo de abatedouro. O desafio de construir um abatedouro móvel durou cinco anos de pesquisa. Boa parte deste tempo foi passado nesta sala, em frente à tela de um computador. Aqui, o projeto ganhou forma de acordo com as necessidades e exigências apontadas por pesquisadores e técnicos da Embrapa e engenheiros da Engemac, empresa parceira no desenvolvimento do abatedouro. Nós temos o equipamento construído, já modificado várias vezes com as sugestões dos sistemas de inspeção dos municípios, com a sugestão do sistema de inspeção do Estado. Com essas sugestões implementadas, agora nós vamos testar o abatedouro para provar ao Ministério da Agricultura que essa solução é possível de ser utilizada no abate de suínos no Brasil. O desafio é trazer uma realidade diferente de você ter uma estrutura enorme em um lugar menor, como é um container, que é do mesmo tamanho que uma carreta. Então você pega toda a estrutura e o aparato de equipamentos que tem dentro de uma estrutura física enorme dentro de um lugar pequeno, por assim dizer, devido às proporções. E fazer com que esse local pequeno tenha uma produção mínima aceitável para o custo disso ser viável a quem comprar. Depois de 24 meses, o que era virtual passou a ser real com o início da construção do abatedouro móvel para suínos. O equipamento pode ser configurado em versões de diferentes capacidades, sobre rodas ou estacionária. Mas o abatedouro móvel é sempre construído dentro de um container que pode ser de 6 ou 12 metros de comprimento. Dependendo da versão, são 15 ou 30 metros quadrados de área disponível para a instalação de equipamentos e movimentação das pessoas necessárias para o processo do abate. Como é um abatedouro do pequeno porte, que vai abater até 80 a 100 animais por dia, então isso dá um ritmo de mais ou menos 5 a 6 minutos por animal abatido. É tempo suficiente para cada operador fazer o trabalho com bastante tranquilidade e não se cansar, ele não teria uma estafa por fazer esse trabalho. Este container está configurado para o abatedouro móvel de suínos. Na chamada área suja, por onde entra o animal, o abatedouro conta com equipamentos para insensibilização, mesa de sangria com calha, tanque de escalda com termostato, depiladeira e área para toalete, a raspagem final dos pelos e remoção do ouvido médio para evitar contaminações na carne. Todo esse processo leva aproximadamente 15 minutos por animal. O abatedouro móvel vai estacionar em locais fixos, previamente autorizados, onde vai ter a inspeção do local. Nesse local tem as pocilgas, os suínos são recebidos nas pocilgas com antecedência para o descanso. Nas pocilgas é feita a inspeção anti-morte. Os animais, estando tudo apto para o abate, então procedem-se ao abate. São conduzidos um a um pelo brete até chegar no box de insensibilização. A insensibilização é feita com um choque elétrico e o animal, uma vez insensibilizado, ele não sente mais dor e perde consciência. Então aí ele é transferido para dentro do abatedouro, onde é sangrado. Essa sangria dura um período de 3 a 4 minutos para o escorrimento total do sangue. Depois desse período, ele vai para dentro da escaldadeira. A escaldadeira tem uma água aquecida a 68, 70 graus, para liberar o pelo com facilidade e todas as crostas que tem na pele. Feita a escalda, ele é transferido para a depiladeira. Na depiladeira é um conjunto de facas mecânicas que vão raspando a pele e retirando o pelo e as crostas. Então, em cerca de um minuto mais ou menos, ele é depilado completamente na depiladeira. A depiladeira solta ele em cima de uma mesa, onde ele vai ser içado pelos pés para ficar em posição de fazer a toalete. A toalete nada mais é do que a limpeza final da pele para retirar restos de pelo, retirar os cascos e sujidades que possam ter ficado aderidas à pele durante a depilagem. Então, nessa toalete também se usa queimar os pelos com chamuscador. E depois disso feito, a carcaça então é transferida para a área limpa. Nessa semana, as maiores variações na Seasa em Porto Alegre foram verificadas na moranga cabotiá, vendida a R$ 0,90 o quilo, com aumento de 20%. E o limão tai chi, que foi comercializado a R$ 3 o quilo, também teve aumento de 20%. O tomate caqui longa-vida registrou a maior baixa. Comercializado a R$ 1,75 o quilo, teve redução de 22,22%. E a cebola nacional foi vendida a R$ 1,50 o quilo, com queda de 14,29%. No próximo bloco tem a nossa receita da semana. Aproveite os dias frios de inverno para fazer uma deliciosa sopa creme de moranga no pão. Aproveite os dias frios de inverno para fazer uma deliciosa sopa." Legenda Adriana Zanotto